Se você gosta de acelerar, vai gostar dessa novidade. Conheça agora a versão Racing Spirit do Sandero RS 2.0. A Redor do Brasil apresenta a versão Racing Spirit do Sandero RS. Sob o capô tem um motor 2.0 aspirado com 150 cavalos de potência e 20,9 kg de torque com etanol. O câmbio é manual de 6 velocidades. O Racing Spirit vai de 0 a 100 km por hora em apenas 8 segundos, chegando a velocidade máxima de 202 km por hora. Mas esse conjunto mecânico rendeu o assadeiro RS nota E pelo Inmetro no quesito consumo de combustível. Com etanol, o consumo é de 5,9 km por litro na cidade e de 7,6 na estrada. Com gasolina, o consumo também não é dos melhores. Na cidade, ele faz 8,3 km por litro. Já na estrada, o consumo é de 10,8. O vermelho está presente em várias partes do carro, reforçando o visório esportivo. A parte inferior dos para-choques recebeu um aplique em vermelho. Nas laterais, tem adesivos com o nome da versão. O interior permanece simples, mas se destaca pelas costuras e detalhes em vermelho, que ainda traz uma placa identificando o número de série do carro, pois a produção é limitada. Entre os itens de série desta versão estão rodas de 17 polegadas com pneu Michelin PS4, pinças de freio pintadas em vermelho, freio a disco nas quatro rodas, direção eletro-hidráulica, controle de estabilidade de tração, assistente em partidas subidas, faróis diurno de LED, piloto automático e limitador de velocidade. Quer colocar um desses na sua garagem? Então corra, pois serão apenas 1.500 unidades produzidas e o preço sugerido é de R$ 66.400. Inscreva-se no nosso canal para continuar por dentro de todas as novidades do mundo dos automóveis e siga o Autoplay no Instagram, arroba Autoplay Oficial. Até semana que vem!